Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos Junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se e disse Senhor, tem piedade do meu filho Ele é epilético e sofre ataques tão fortes Que muitas vezes cai no fogo ou na água Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu Ó gente sem fé e perversa Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele Na mesma hora o menino ficou curado Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo Se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda Direis a esta montanha Vai daqui para lá e ela irá E nada vos será impossível Palavra da salvação Glória a vós Senhor Porque a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Que maravilha Não é? Nós temos que entender uma coisa aqui Que nós temos que colocar a nossa fé em prática Praticar a nossa fé E como nós vamos colocar a nossa fé em prática Não é? Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus É a palavra de Deus que nos alimenta na fé Que nos dá força Né? Essa besteira aí de ficar falando Ah eu tenho fé Eu tenho fé Mas não pratica a palavra Não tem intimidade com as coisas de Deus Não é? Não adianta muita coisa não Jesus mesmo diz para os seus discípulos Seus discípulos Ou gente sem fé Ou gente perversa Ô gente mole Até quando vou ter que aturar vocês? Né? Vocês não crescem na fé Vocês não buscam alimentar a fé de vocês Padre Leo contava Que uma vez Alguém chegou para o padre E disse Padre eu tenho muita fé E o padre Nossa que bom filho Maravilha E aí o rapaz falou assim Não padre Eu tenho muita fé Mas muita fé mesmo A minha fé é muito grande Ela é tão grande seu padre Que eu vim para cá Para a missa de burro E eu deixei O meu burro lá solto Eu nem amarrei o meu burro Porque eu tenho certeza Eu tenho fé Que Jesus está cuidando do meu burro E o padre falou assim Deixa de ser besta Vai amarrar o teu burro Porque Jesus tem mais o que fazer Tem mais o que fazer Em vez de ficar vendo burro Ele tem tantas pessoas para curar Para libertar Porta de emprego para abrir Vai amarrar teu burro Deixa de ser besta Deixa de ser burro Né? Então amados A nossa fé Ela também não pode ser infantil Tá entendendo? Nós temos que acreditar em Deus Colocar a nossa fé em prática Ainda que seja pequena Jesus está dizendo Não é? Ainda que seja pequenininha Como um grão de mostarda Mas nós temos que acreditar Falar Deus pode Vai dar certo Eu creio Não é? E aí sim O milagre A cura A libertação Vai começar a acontecer Através Não é? De você colocar A sua fé Repito Ainda que seja pequena Pequenininha É o evangelho que está dizendo Você vai conseguir Porque quem faz o milagre É Jesus Mas é pela sua fé Então vamos praticar Vamos colocar a nossa fé Em prática Que Deus nos abençoe Amém Amém